Música Vou repetir o que eu falei hoje de manhã, que você foi a melhor surpresa que Deus me deu, que conseguiu transformar a minha vida e eu te desejo assim, que você seja muito, muito, muito feliz. Coração com copos. Música Você é minha melhor amiga, assim como a Ellen, que eu amo vocês duas imensamente, cantadinhas tudo de bom, tudo infinitamente, tudo de bom na sua vida, muitos gatinhos, muitos tudo na sua vida, muitas festas pra nós. E eu te amo demais, parabéns. Música 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 Música